A vacina de febre amarela já está no calendário de vacinação da cidade e você sabia que quem já tomou duas doses da vacina não precisa se imunizar mais? Confira mais informações sobre o vírus e como preveni-lo. Gigi Fora está preparada para o recebimento dessas pessoas que precisam tomar a dose da vacina. É bom esclarecer que nem todas as pessoas precisam tomar a vacina, então é essencial que elas procurem a unidade de saúde mais próxima e verifiquem no cartão de vacinação de cada pessoa se ela já tomou ou não duas doses, porque duas doses já é o suficiente para que ela seja imunizada. Então pode acontecer também de nós termos um desabastecimento pontual em vista da procura da vacina, mas o Ministério da Saúde garante que todas as pessoas que têm o direito a essa vacina que elas vão tomar. Então as pessoas devem procurar a unidade de saúde mais próxima ou Pão Marechal. E qual que é o grupo de risco que vocês estão dando enfoque esse ano? No caso da febre amarela, aquelas pessoas que vão viajar principalmente para o leste de Minas ou outras regiões que tenham o surto da doença, é essencial que elas estejam vacinadas. Então pessoas que vão para a área rural, área silvestre que a gente fala, porque o ciclo da febre amarela acontece de duas maneiras, o ciclo urbano e o ciclo silvestre. O que a gente está vendo acontecer aí no leste de Minas seriam os casos então do ciclo silvestre. Então as pessoas que vão para essas regiões devem sim estar com o cartão de vacina em dia. É bom lembrar que essas pessoas também que vão viajar, se elas nunca foram imunizadas contra a febre amarela, elas têm que tomar pelo menos com 10 dias de antecedência para que a imunidade possa ser adquirida. No caso as pessoas que são gestantes ou idosos acima de 60 anos que nunca tomaram a vacina, pessoas imunocomprometidas, essa vacina é contraindicada, a não ser que o médico avalie o risco-benefício e opte pela vacinação. Mas na maioria dos casos é contraindicada a vacina. Por se tratar de uma vacina de vírus vivos, atenuados, então podem acontecer reações e por isso essas pessoas não devem ser vacinadas. Essa é uma vacina que já faz parte do calendário de rotina. Então as crianças de 9 meses e um reforço aos 4 anos de idade, essas crianças tomam essa vacina. No caso anteriormente realmente acontecia isso, as pessoas tinham que tomar de 10 em 10 anos. Mas hoje não, hoje duas doses da vacina já são suficientes para que as pessoas estejam imunizadas. Então não tem a necessidade de se renovar a cada 10 anos. E sim aquelas pessoas que ainda não tomaram, nunca tomaram vacina, ela vai tomar uma dose e daqui a 10 anos ela vai tomar uma outra dose. E isso sim é verdade, mas para quem já tomou duas doses realmente não tem necessidade de fazer esse reforço.